A performance é uma linguagem artística que une teatro, dança, música, artes visuais. Você tem artistas plásticos que fazem performance, você tem atores que fazem performance. No caso, a gente usa a performance como um meio de trabalhar o nosso sonho, as nossas questões inconscientes, para trabalhar a música, porque parte do elenco é formada por estudantes, doutorandos de música aqui da FMG. Eu que trabalho com teatro, uma outra bailarina e um rapaz que trabalha com vídeo. Então a gente juntou essas linguagens para traduzir o pensamento do Nietzsche e do Salvador Dali. Música Esse conceito de performance é controverso porque a gente pode dizer até que performance é aquilo que o artista chama de performance. Eu poderia chamar de teatro, mas não é. Eu poderia chamar de um show de música, mas não é. Não é só isso. Trabalha os elementos todos juntos, sem a ideia de personagem, sem a ideia de uma fábula que está no teatro tradicional. Então a gente brinca com esses elementos para traduzir essa nossa arte. E a gente começou a criar com esses elementos de música, dança e teatro juntos. Pegamos textos filosóficos, bases para a nossa pesquisa, de maneira que a gente provoque o público na imaginação das pessoas. É muito importante para a performance você deslocar o pensamento de quem recebe. Não ser uma coisa dada, uma resposta pronta. E sim uma quebra de fronteiras, uma quebra no modo de pensar. Não sendo cartesiano, linear, mas sim uma coisa fragmentada. Alguma coisa que te leva para um outro lugar e quebra com as regras. A performance não quer ser engavetada. Ela é um guarda-chuva que comunica com diversos campos de conhecimento. A performance não te abandá. Claro que você está permitindo. Amém.